Rapaziada, chegamos num momento importante na nossa carreira. Depois de ter conquistado tudo no PSG, literalmente tudo, apareceram duas propostas. Primeira, do Barcelona, oferecendo essa grana aí, 800 e pouco mil euros por semana, um dinheiro realmente assustador. Porém, também apareceu essa proposta aqui, do City, o time que a gente venceu na final da Champions League, oferecendo um milhão de euros por semana. Bom, eu já joguei no Real Madrid, temos uma história lá, seria uma traição, talvez, pro Barcelona, né? E eu também quero jogar na Premier League. E é por isso que a gente vai aceitar a oferta milionária do City. E aqui vamos nós para mais uma aventura. É, rapaziada, como vocês viram a apresentação, chegamos, né? Com a camisa 10 e tudo. Depois eu vou confirmar realmente se a gente é o camisa 10. Mas, cara, da hora, porque o Guardiola vai ser nosso treinador. Vamos jogar com o Haaland e vamos conhecer o elenco do City agora. Então, vamos lá, galera. De goleiro temos Ederson, estamos bem servidos, né? E Trafford, não conheço Trafford, 24 anos em inglês. Aí, beleza, só tem um lateral esquerdo, hein? Esbran, ou Esbran, é o lateral esquerdo, mas bem fraco. Tem Salibá Dias na zaga. Dois zagueiros bons, o resto aqui mais ou menos. Lateral direito tem o Hickey e o Dodô, brasileiro. Laterais, ok, né? Tá faltando lateral esquerdo no time, direito, ok, nada demais. Ainda tem o Caboré, tem 82 de over. Temos de volante o Rodrigo e o Philips. Bons jogadores. Ainda tem o Lavia. Meio campo esquerdo tem o Estevanovic, o Gavi, o Herrera, o Vitinha. Interessante. O Verratti, dois ex-PSG aqui. O Verratti já tá aí com 84 de over, né? 34 anos, caiu bastante já, mas aí tem o Vitinha que tem 27, 89. Tem também aqui o Rosa, né? 79 de over, o brasileiro, o Diego Rosa. Meio campo ofensivo só tem um. Que isso, mano? Tem aqui o Jacob pela direita. Esse outro jogador até aqui interessante. Tem Santos aqui pela esquerda. Foden que tá com 92 de over, interessante. Jota na esquerda. Na direita tem o Knight, tem o Palmer, tem o Werner aqui e o Haaland. E agora a gente. Então, mano, pelo pouco que eu vi aqui, a gente vai ter que jogar de ponta direita porque o time não tem ponta direita. O time tá fraquíssimo e espero que eles contratem mais jogadores. Bom, a gente tá com um salário astronômico. Nosso salário agora por semana é 1 milhão, mano. A gente vai ganhar muita grana, né? E o nosso valor de mercado ali segue em 294 milhões de euros. Bom, rapaziada, já mudei aqui. Viramos ponta direita, tá? Pra encaixar o ataque, então, com Haaland e Foden. É o trio poderoso aqui do City, né? E, bom, vamos dar uma olhadinha aqui no calendário. A gente não tem jogo no primeiro mês. Porém, já começamos com tudo contra o Manchester estreando na Premier League. Depois também a gente tem que descobrir se a gente vai jogar a Champions League ou não. Bom, rapaziada, deixa muito like e agora começa a nossa nova jornada no City. E outra coisa, hein? Vamos torcer pra esse time contratar, porque a gente precisa. Enquanto isso, o PSG segue com as suas contratações meio estranhas, né? Contrataram Ashley e Phillips. Olhando notícias, não mostra nada de contratação dos... Opa, temos sim. O City contratou um goleiro, mano. Olha só, busca reforços para o gol. Também fechou com outro jogador aqui, o Mazaraoi. Interessante. Ele é lateral direito, se eu não me engano. Então, será que a gente perdeu o Ederson? Tô olhando as notícias aqui, ó. Vamos descobrir agora. Eu simulei aqui, passou vários dias. É, o Ederson realmente foi embora e trouxeram outro goleiro. Não faz sentido vender o Ederson e trazer outro goleiro, né? Tipo, não era um problema. A não ser que o Ederson realmente queria sair. Enfim, temos lateral direito. Mazaraoi é interessante. Lateral direito tem 86. Melhor que o resto. Olha, o Gavi acho que não tava aqui não, hein? Otávio eu não vi, gente. Eu passei do Gavi aquela hora. Cara, eu acho que eu não tinha visto o Gavi. Não, o Gavi tava assim. Eu acho que eu pulei ele, mano. Agora que eu tô vendo ele aqui. Nossa, o nosso meio campo tá bom, então. Precisava de um volante melhor. Bom, rapaziada. Temporada nova também. Temos aqui, né? Um cabelo novo. É isso. Vamos usar esse cabelo de início, tá? Não sei se a gente vai continuar há muito tempo. Só pra dar uma mudada mesmo. E a chuteira, vamos usar a Nike Mercurial Vapor Branquinha, tá? Já usamos ela e vamos usar de novo aqui no City. E, bom, também vamos de meia alta, né? Pra relembrar os tempos de meia alta. Bom, rapaziada. Deu um mexido no meu jogador ali nos atributos. Conseguimos chegar 98 de overall. Aí o Haaland, 94. O Folden, 92. O trio tá maravilhoso. A Miuca tá forte. Eu acho que esse time precisa melhorar. O zagueiro e o lateral esquerdo, tá? Se tivesse mais um meio campo ali extraordinário, seria da hora. Mas o trio de ataque tá sensacional. É a nossa estreia. E vamos estrear com o nosso uniforme também principal. E bora pro jogo. E começa a nossa estreia pelo City. Já num clássico pesadíssimo contra o United. Na casa deles, né? Tem tudo pra ser um jogo bom, gente. Vamos ver também a diferença entre campeonato francês e Premier League. A gente já tá ajudando a marcação. E o United vai tocando bem. Parece que o campo é até menor, mano. Os caras tão marcando aqui. Isso. Bonito passe. Quem sabe? Vamos ver o Haaland. Tô passando, Haaland. Ele toca no Gavi. Olha essa marcação do United. Boa bola. Quase deu certo. Manchester vai tocando, botando a bola no chão. A gente correndo atrás. Dez minutos de jogo. Iníciozinho. Já os caras vindo na pressão. Bernardo Silva tocou mal. Boa. E Bernardo Silva que mudou, né? Sair do City e vai pro United é complicado, né, Bernardo Silva? O Haaland veio buscar a bola. Se manda o Haaland. Na velocidade. Pensei que ele ia tocar a bola. Quando é que tu vai? Não. Não é possível. Olha que eu via potencial no ataque. Nossa, o Antônio entortou agora. Antônio tocou pro Bernardo Silva. Ele cruza no meio. Tira ali o zagueirão. Bola volta pros caras. A briga é boa. Segue o jogo. Passizinho meio estranho, mas segue o jogo. Tentar me mandar na frente. O Haaland não tocou. Ele solta agora. A gente consegue escapar aqui. Muita marcação. Giramos bem. Escapamos de mais um. Vai, Lucas. Vamos soltar a bomba pra fora. Primeira arrancada boa. Primeira chegada boa do City foi com camisa 10. Mostrando pro que veio, né? O chute não foi bom, mas já chegando assustando. Olha o United chegando. Que bolão. O Rubem Dias teve que salvar isso aí, velho. Cara, eles não dão sossego. A gente não consegue respirar. Impressionante. Vai aonde? Vai levando. Eu já tô fechando no meio. Só que as equipes estão sendo cuidadosas demais. Vai passar o Haaland. Tô aqui no Haaland. O Haaland tem a chance e bateu. Gol! Haalandinho. O Mark tá aí, ó. Chegamos, Haaland. Essa parceria tem muito que funcionar, mano. Tem tudo pra dar certo. Foda, hein? Tocou no Lucas. A gente deu um tapo. O tapo foi errado, mas sobrou ali pro Haaland. Nem sei se vai contar a assistência pra gente. O Haaland artilheiro que é solta o pé pra fazer um bonito gol. Olha, a gente não tava merecendo esse gol não, tá? E o United tá jogando melhor. Eles já tão vindo de novo. Boa! Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Opa! Opa, Pedro. Tá nervoso? O juiz deu falta. Ele tinha feito ali a finta parada. Ele veio por baixo e deu um carrinho nervoso. Haaland toca no Lucas. Eita, passe errado. Passe foi pra mim. Pensei que tinha sido boa a recuperação. Mais um passe errado. Final de primeiro tempo. Cara, que diferença, hein? Costumado com o francêsão passando lá. Mano, o sarrafo em todo mundo aqui. O negócio é mais embaixo. O Manchester United tá jogando muito bem. A gente tá tendo muita dificuldade. Apesar de a gente ter tido duas finalizações e eles nenhuma. Mas a marcação deles é muito forte. A gente não tem liberdade em quase nenhum momento do jogo. Tanto é que aquela escapada que eu dei eu tive que chutar de fora da área. E aquela do Haaland foi um passe meio ali brigado. E o segundo tempo já tá rolando. Olha o Vitinha. Correndo. Ah não, Vitinha. Ai não, né, mano? Boa bola. Calma. Tô aqui no Haaland. Boa tabela. Tocou mal. Tocou mal. Agora o City vem pra cima. Vamos tentar de esquerdinha. Passa muito perto, velho. A gente quer o gol na estreia. Uma batida com curva bonita. Olha isso, velho. Passou pertinho. City melhora no segundo tempo. Vai carregando a bola. Vou tentar pedir um lançamento. Ah, meu. Mano, lançou mal demais. E o Bastoni é um baita zagueiro. Tô marcando aqui. Opa. Deu um mole. A gente consegue escapar dele. Se manda, Lucas. Linda recuperação. Tem o Haaland no meio. Cruzamento pro Haaland. Ele cabeceia fraco demais. A jogada foi boa, mano. Nossa recuperação. Arrancada. Cruzamento. O Haaland tinha que mandar pro gol. E tá 1x0 só. Então se ele acertar um ataque e fazer um gol, acabou. Isso empata. Olha a Finda. Vai entrando o United. Tira daí. Tira daí. Tira daí. Só toca a bola de lado, pô. Solta a bola. Isso. Boa bola. Já vou abrir aqui, ó. Mas era oi. Tá estreando também. Tentei o passe. Lemer veio na cola. Não deixou eu respirar. Pô, minha zaga. Não falha aí, zaga. Olha como a marcação vem só pra vocês terem uma ideia. Tá vendo, ó. Cara, não tem liberdade. Tá jogando muito. Marcação realmente muito mais forte. Não sei se é porque é o clássico de cara. Ou se a Premier League vai ser mais complicada do campeonato francês. Cheguei tentando roubar. Deu o bote errado. E aí, olha o United chegando. Lautaro protegeu a bola. A zaga tá aí em cima. Os caras conseguem fazer o passe. Pedri. Pedri invadiu o área. Bateu. Nossa senhora. Foi pra fora. Que sorte. Pô, Gavi. Escapamos bem. Lindo. Tá impedido. Nossa, mano. Tinha dado um passo da hora pro Hallam. Tinha dado um tapinha ali, ó. De três dedos pra ele escapar, mas ele tava impedido. É, rapaziada. Não vai dar pra deixar o nosso na estreia, né? Ou vai. Tem tempo. Mas tá acabando. Foden. Ah, não. Foden. Pelo amor de Deus. Tem mais uma chance com o Foden agora, Hallam. Vitinha. Boa bola. Bola vem pro Lucas. Ele consegue escapar. Bateu no cantinho. O Foden me atrapalhou um pouco, mano. O City chega no finalzinho. A gente teve a nossa chance. Vitinha na bola. Já pedi. Cruzamento vem pra gente. Vitinha. Tocou pra gente de novo. Traz pra dentro. Dá um elástico. Solta a bomba. Explodiu no zagueiro, no Bremer. Vai acabar. Acaba. O City vence. Estreamos com vitória. Não conseguimos marcar. Mano, foi bizarro. Acho que foi um dos jogos mais loucos de marcação que eu joguei nesse modo carreira inteira. Desde quando eu comecei. Sério. A marcação do United tava insana, cara. Mas a gente teve uma boa estreia, né? Participamos do lance do gol. Conseguimos criar alguma coisa. E vencemos, que é o mais importante. Mas não deixamos o nosso na estreia pelo City. Inclusive, a gente teve a segunda nota mais alta, né? Só atrás do Haaland. Bom, rapaziada. Vamos fazer o seguinte. Episódio de estreia é assim. A gente joga esse jogo aqui. No próximo a gente volta com tudo, tá? Então vamos lá, hein? Porque a Premier League vai prometer. E vamos torcer pelo City contratar mais alguns jogadores, né? Tem que trazer alguns jogadores. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.